Olá, camaradas! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Matemática Financeira. Na aula de hoje falaremos sobre os critérios de capitalização dos juros, do regime de capitalização simples e o regime composto. Todas as referências utilizadas nessa aula, como sempre, estão na descrição do vídeo. Os critérios de capitalização ou regimes de capitalização mostram como se formam os juros e como são incorporados ao capital com o passar do tempo. Na aula de hoje veremos dois regimes de capitalização dos juros, o simples, também chamado de linear, e o composto, também conhecido como exponencial. Vamos começar pelo primeiro, o regime de capitalização simples. Esse regime se comporta como uma progressão aritmética. Isso significa que os juros crescem de forma linear ao longo do tempo. Isso significa também que os juros incidem apenas sobre o capital inicial da operação, a aplicação ou o empréstimo. Vejamos um exemplo para entendermos melhor essa questão. Temos um empréstimo de R$ 1.000,00 pelo prazo de 5 anos, com taxa de juros de 10% ao ano. Como se trata do regime de capitalização simples, os juros incidem apenas sobre o capital inicial da operação, que é R$ 1.000,00. Ao final de cada ano, esse empréstimo paga R$ 100,00 de juros, e o saldo devedor cresce de forma linear, em R$ 100,00 a cada ano. Diante disso, é importante destacarmos as seguintes coisas. Primeiro, os juros, no regime de capitalização simples, incidem somente sobre o capital inicial, que no caso é R$ 1.000,00. Como a taxa de juros é 10% ao ano, a cada ano os juros são 0,1 vezes R$ 1.000,00, que é o valor do capital inicial. Portanto, os juros são R$ 100,00 ao final de cada ano. Com isso, o crescimento dos juros com o passar do tempo é como uma progressão aritmética, ou seja, é um crescimento linear. No caso, cresce R$ 100,00 a cada ano. E com 5 anos, tem-se R$ 500,00 de juros. Diferentemente dos juros compostos, nos juros simples, mesmo que os juros não sejam pagos ao final de cada ano, a remuneração incidirá somente sobre o capital inicial, R$ 1.000,00. Ou seja, os juros não recaem sobre as remunerações de juros já recebidos, somente sobre o valor do capital inicial. Por isso que no ano 5, os juros recaem somente sobre o valor inicial de R$ 1.000,00, e não sobre o saldo dos juros já acumulados nos quatro anos anteriores. Perceba que como se trata de juros simples, o seu crescimento é linear. Portanto, é possível calcular o custo total da dívida no prazo estipulado, multiplicando o número de anos pela taxa de juros anual. No nosso exemplo, basta multiplicar 0,1 vezes 5, que é igual a 0,5 ou 50% durante os cinco anos. Para transformar essa taxa de juros de 10% ao ano em uma taxa mensal, basta dividir a taxa anual, que é 10%, por 12. O resultado é de aproximadamente 0,8333% ao mês. Vejamos agora o regime de capitalização composta. Diferentemente do regime de capitalização simples, no regime composto, os juros não incidem apenas sobre o capital inicial, e incidem também sobre os juros já acumulados até então. É similar ao comportamento de uma progressão geométrica. Os juros incidem sempre sobre o saldo acumulado até o momento. Vejamos o exemplo de uma dívida de R$ 1.000, só que agora com juros compostos, a taxa de juros de 10% ao ano, como mostra o quadro. Diante disso, é importante reforçarmos algumas coisas. Primeiro, como já vimos no regime composto, os juros não incidem somente sobre o valor do capital inicial de R$ 1.000, mas sobre o saldo total até então. Isso significa que há uma incidência de juros sobre juros. Segundo, no regime de juros compostos, o crescimento dos juros ocorre como uma progressão geométrica, de forma exponencial no decorrer do tempo, ou seja, sendo juros sobre juros. O saldo total ao final do primeiro ano é resultado da incidência de juros de 10% ao ano sobre o capital emprestado, sobre os R$ 1.000. 10% de R$ 1.000 é R$ 100. Portanto, o valor dos juros ao final do primeiro ano é R$ 100. Perceba que no segundo ano o valor dos juros sobe para R$ 210. Esse valor decorre de, primeiro, o valor dos juros referentes ao primeiro ano, ou seja, 10% de R$ 1.000. Para calcular essa porcentagem, basta multiplicar R$ 1.000 pela anotação de 10%, que é 0,1. R$ 1.000 vezes 0,1 é R$ 100. Segundo, do valor dos juros referentes ao segundo ano, ou seja, novamente 10% de R$ 1.000, que dá R$ 100. Terceiro, como se trata de juros compostos, devemos acrescentar também os juros sobre os juros já recebidos no primeiro ano, ou seja, 10% de R$ 100. Para calcular, basta multiplicar R$ 100 pela anotação de 10%, que é 0,1. R$ 100 vezes 0,1 é igual a 10. Somando os juros referentes ao primeiro ano, 100, mais os juros referentes ao segundo ano, 100, mais os juros sobre os juros recebidos no primeiro ano, 10, encontramos o valor dos juros no segundo ano. No caso, 100 mais 100 mais 10 é igual a R$ 210. O valor dos juros no segundo ano é de R$ 210. E assim, sucessivamente, podemos calcular o valor dos juros nos anos posteriores. Vejamos agora um quadro comparando o regime de capitalização simples com o regime de capitalização composto. Diante disso, precisamos destacar duas questões centrais. Primeiro, perceba que no período inicial, no primeiro ano, o valor dos juros do regime composto é igual ao do juros simples. Ambos são R$ 100. Portanto, o saldo devedor de ambos os regimes no primeiro ano são iguais. Isso significa que, com um período de capitalização de apenas um ano, os regimes de capitalização simples e composto produzem os mesmos resultados. Segundo, com operações com mais de um período de capitalização, haverá uma diferença entre os valores dos juros. Como já dito, no regime simples, os juros crescem de forma linear, semelhante a uma progressão aritmética. Enquanto no regime composto, os juros crescem de forma exponencial, semelhante a uma progressão geométrica. No regime composto, incidem juros sobre juros, diferentemente do regime simples, em que os juros só incidem sobre o valor inicial. Ao final de cada ano, no regime composto, o valor dos juros é incorporado ao saldo devedor, e com isso os juros também geram juros. Consequentemente, quanto maior for o número de incidência de juros, maior será a diferença entre o valor dos juros do regime composto em relação ao regime simples. Como mostra o quadro, a diferença entre os juros e os saldos devedores dos dois regimes de capitalização aumentam no decorrer do tempo. Vejamos a figura 1.1, que mostra o comportamento do juros simples e composto. Com o juros simples, o capital inicial cresce de forma linear no decorrer do tempo, enquanto com os juros compostos, o crescimento é exponencial. Com isso, encerramos por aqui a nossa aula. Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar, e até a próxima. E aí E aí